da ética, digamos, cristã dessas pessoas, racionalizar, o livro dele todo é uma grande racionalização para a destruição do sistema. Mostrar como eles são os oprimidos, os injustiçados, e que é preciso que realmente eles vão para a guerra política para instaurar o reino da liberdade. E depois você entra nas 13 táticas para o poder, que é a parte mais famosa do Saul Alinsky, que eu vou ler aqui para vocês. Então, a primeira regra, poder não é apenas o que você tem, mas o que o inimigo pensa que você tem. Aqui entra todas as táticas dos boicotes. Então, e ele conta no livro dele alguns exemplos que ele deu para os amigos dele na época. Então, ele conta, por exemplo, de uma grande rede varejista que eles queriam fazer uma manifestação contra aquela rede varejista. Então, lá na fundação dele, ele ensinou a toda aquela massa de pessoas a fazerem compras por telefone da rede varejista, e depois, quando eles recebessem a mercadoria em casa, eles iam renegar o produto, gerando um enorme prejuízo não só para a rede varejista, quanto para todas as empresas de logística. Então, você cria a estratégia e depois você deixa vazar. Uma vez que isso vaza, você consegue o que você quer. Ele conta, por exemplo, de uma outra, um outro blefe. Isso, na prática, é uma técnica de blefe, que ele deu para... Eles queriam fazer uma manifestação contra uma orquestra sinfônica. E aí, ele aconselhou que comprassem 200 assentos reservados para negros naquela orquestra. E uma hora antes do início do concerto, todos aqueles 200 negros tinham que comer um quilo de feijão. E quando eles chegassem na orquestra, eles iriam passar todo o concerto com consequências gasosas. E depois, aquela orquestra seria conhecida como a orquestra da flatulência. E pronto, aí você destruiu a reputação daquela orquestra. Então, esse é o tipo de tática dele. Depois, a tática número dois. Nunca vá além da experiência da sua comunidade. Isso explica muito do insucesso, por exemplo, dos republicanos e dos direitistas também. Bom, no Brasil e nos Estados Unidos. Se você é um branco rico falando em nome de negros pobres, você está indo além da experiência da sua comunidade representada. Então, você não vai gerar identificação nenhuma. E isso em debate político é vital. Você nunca pode ir além da experiência da sua comunidade. Você tem que ficar... Então, essa é uma regra que ele coloca. Um organizador político deve respirar, comer e viver a experiência da sua comunidade. Nesse momento, ele está pronto para a tomada de poder. Depois, sempre que possível, fuja da experiência do seu inimigo. Isso é claro, né? Então, num debate político, na tomada de poder, eu vou sempre falar do que o outro não sabe. E do que a minha comunidade sabe. Então, isso eu ganho coesão com a minha comunidade e eu balanço o meu inimigo. Depois, para mim essa é a mais importante. Faça o seu inimigo sucumbir pelo seu próprio livro de regras. O que isso significa? Saia caçando incoerências no seu inimigo. E aqui eu fiquei muito satisfeito de ver, por exemplo, a direita brasileira usando essa quarta regra de Saul Alinsky contra os esquerdistas pelo Rodrigo Constantino. Agora, no livro dele, a Esquerda Caviar. Que é uma compilação, é uma compilação de esquerdistas que não vivem sobre o seu próprio livro de regras. Então, lá nesse livro, o Rodrigo Constantino vai mostrar grandes líderes da mentalidade revolucionária, vitimista nos Estados Unidos, como a Oprah, por exemplo, que é uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos e que destrata todos os seus funcionários. E, no entanto, ela fez a vida em talk shows onde ela está lá sempre consolando as minorias, os pobres, as vítimas. Então, isso é um exemplo claro de fazer o seu inimigo perecer sobre o seu próprio livro de regras. Uma vez eu vi uma entrevista do Michael Moore, por exemplo. Michael Moore gritando contra o capitalismo. Aí o jornalista pergunta assim, tá, mas você está aí falando para queimar o capitalismo, o que você tem de alternativa? Aí ele diz, olha, Jesus Cristo foi socialista. Eu acho que cristianismo é ser socialista. Aí você digita lá no Google, Michael Moore's House. Aí você vê lá uma mansão faraônica. Então, socialismo com o dinheiro dos outros, tudo bem, né? Então, essa é a quarta regra de São Alinsky. Muitas dessas regras deveriam ser usadas pelos conservadores. Quinto, o ridículo é a arma mais poderosa do ser humano. Ridicularize o seu inimigo. Essa também, desde 1789, vem sendo usada muito bem. Contra católicos, por exemplo. Então, a gente vê muitas vezes católicos e conservadores tendo muito medo de se expor em público com medo do ridículo. Com medo de ser chamado de misógino, sexista, homofóbico, obscurantista, o que for. Esses rótulos são criados sob medida para neutralizar o inimigo. Isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho fala muito, né? Uma vez que você perde o medo de ser ridicularizado, você tira a principal arma do seu inimigo na batalha política. Por exemplo, no Facebook tem alguns exemplos bons agora, surgindo. Tem uma página que se chama Passando um Trotsky. Vocês já viram? Passando um Trotsky tem lá 70 mil seguidores e é basicamente a tática da ridicularização usada contra comunistas. Tem um outro que é o o General Gatinho Comunista. Onde o General Gatinho Comunista faz lá vários apelos contra os cães opressores. Então, ele fala sobre a guerra entre gatos e cachorros. tem lá uns postos bem divertidos mostrando cachorros presos. E aí tem uns títulos assim Justiça Social e tal. É a tática da ridicularização. Tem um outro muito legal que chama Comunista de Rolex. Essa página também é bem divertida. Mostra o fascínio dos líderes comunistas por Rolex. Tem um outro que é o meu professor de História mentiu pra mim. E tem vários.